Música Muito boa tarde, sejam bem vindos a mais um programa de hoje Aventuras do Mito Munguambi Eu sou o homem que viu a galinha mijar, o mais famoso que Jesus Cristo Jesus nem aguenta na minha fama Continuamos nesta onda dos engarrafamentos, não engarrafamentos de carros de qualidade Nos encontramos aqui no bairro, entre Polana Caniço, entre Mashaquel e Zana Avenida Black Merlin Mas aqui há um tráfico muito grande, senhoras e senhores E temos aqui um proprietário de uma máquina A melhor viatura mais que do presidente da república Nem sei qual é a marca, não sei qual é o nome, mas vocês aí em casa conhecem, já viram Então, senhoras e senhores, estamos aqui a conversar com o senhor Senhor Sigaúque Senhor Sigaúque Senhor Sigaúque, o senhor estava aqui a fazer trânsito em Congo Construzio Construzio Construzionamento Construzio Senhoras e senhores, estão percebendo, não é? Construzioamento Construzio Construzio Sigaúque Sigaúque, somos ingeridos, viram? Estão mais a entender Então o senhor estava a fazer confusão ali na estrada Fala, o que é que se passa? O senhor ainda estava a fazer confusão O meu marquitou Acabou-se o combustível O senhor sabe muito bem, o combustível está caro agora Agora, assim tenho que comprar, ranho e comer um pouco para poder chegar em casa Para ter força Já nem preciso de combustível É, senhor Sigaúque, senhor Sigaúque Quer dizer, o teu carro, o combustível é aquele das bombas? Não é das bombas combustível Senhoras e senhores, eu não estou a perceber nada Se o combustível não é das bombas, pode esse combustível ser... Esse carro é meu, é meu marquitou Ouvir dizer que na África do Sul agora está a fazer um carro que vai funcionar a energia Será que o senhor Sigaúque tem um carro que não funciona combustível Será que é energia mesmo? Qual é a energia aqui? Esse carro aqui é preciso rali Eu comer rali, meter na estrada, andar e só Quer dizer, o combustível é comer tapioca É comer tapioca, ficar bem associado Tomar uma água Não precisa tomar algum sumo, pá Mas, ok, mas... Depois de rali, comer esse sumo, meu irmão Mas qual é o sumo? É uma coroa ou o quê? Isso é para manhã Ah, sumo de coroa, é que só falar do lanho Depois de rali, rali, uma tentação aquele bem grande, aquele desbejo da miúda O beijo da miúda O beijo da miúda, eu amo, pá Para poder andar desse carro aqui, é preciso beijo da miúda E, Luiz de Mila, comer? Luiz de Mila, comer? O bambino, comer? Já mexeu? Comer? Ok Mas já é de naí, voltamos para a semana Esse foi mais uma aventura do mito Estivemos aqui numa das avenidas com o maior constojonamento É isso Já perceberam? Tenho problema de dente É preciso não conseguir articular bem as palavras Voltamos para a semana Esse foi mais uma aventura do mito Tchau, tchau Tchau